Estados Unidos registra um recorde de 53 mil casos de covid em 24 horas. Os dados são da Universidade Johns Hopkins, segundo a qual o país contabiliza 2 milhões e 735 mil registros da infecção e 128 mil e 670 óbitos. Com a gente hoje, Josias de Souza. Muito bom dia a todos. O Brasil finalmente conseguiu estabelecer com os Estados Unidos uma disputa em nível planetário. Os dois países travam uma triste corrida pelas posições mais altas no pódio da pandemia. Por ora, os americanos lideram em número de diagnósticos confirmados a cada 24 horas e na quantidade de mortes. Mas há alguma controvérsia em relação à segunda colocação dos brasileiros, porque é consensual a avaliação de que os índices no Brasil estão subestimados. Brasil e Estados Unidos perdem a guerra para o vírus, presididos por políticos que têm traços em comum. Jair Bolsonaro e Donald Trump negligenciaram o poder do inimigo na largada e se abstiveram de assumir a linha de frente da crise sanitária. No caso brasileiro, o presidente deu prioridade a outros assuntos. Desde a chegada da pandemia, o Bolsonaro livrou-se de dois ministros da saúde, participou de aglomerações antidemocráticas, expulsou da esplanada o ex-juiz da Lava Jato e trocou na pasta da educação um desastre por um currículo fake. Bolsonaro ainda não teve tempo para o vírus.